deneris fala oi meninas tudo bom praê o cachorro no dia de hoje a gente vai pegar as correspondências no correio que a correspondência não chega na porta de casa né deneris então vamos só que essa caminhada vai demorar um pouquinho mais porque tem que esperar deneris andar não sei que ela quer correr que não vai acontecer aqui ó aqui cá que eu falei pra você é só mata desse lado e o lago tá pra cá aqui pra dentro se tiver mal filmado porque eu tô olhando a cachorra é difícil ser um longo de onde vem o cachorro fica dando volta na minha perna vai 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 aí tem os prédios pra tudo que é lado aqui né é uma caminhada curta mas normalmente eu faço de carro normalmente eu vou lá só quando eu tô chegando em casa eu aproveito e passo lá que aí não preciso caminhar porque a gente é sedentário não pode fazer esse tipo de passeio aqui é a costa do meu condomínio quando eu voltar eu volto por aqui tem uma coleira passando no peixe da câmera porque tem que ficar dando a volta com a cachorra e aí as garagens as garagens você pode alugar a parte se quiser e aí eu não sei quanto que é o lugar da garagem aqui se você não quiser alugar aí você vai ter que colocar que ele alugar aí você vai colocar nas outras vagas que tem ou é uma pausa para os comerciais e neres primeiro vem pra cá segundo se desenganchar do negócio pra cada né e aí deixa eu vim para o outro lado da roupa ela não morrer atropelada você pode pôr nessas vagas assim que tá sem as vagas assim ó não tem nada de reservado você pode pôr nessas vagas até o visitante se vier pode pôr nessas vagas tem um monte ah o carro carro do sorvete de neres Nino corre menina corre aí é o carro é o carro do sorvete mesmo nunca tinha visto o carro do sorvete tá tá estamos chegando apesar de eu fazer quatro minutos de caminhada que é lá na frente de tudo oh temos que parar eu tinha visto o carro do sorvete e o cara foi lá com a filha dele pegar o sorvete com a filha dele ai deneris meu mundo já tá doendo trocar de mão preciso de um pau de selfie Assim eu perco o foco, Denéris É que ela ama grama Uma pausa A pausa da grama já aconteceu Já aconteceu, Denéris Deixa eu ver se a cachorra tem essa grama Pera aí Vem Aí aqui é Aqui é o que chama de office É onde você vem alugar Vem Pra conhecer O condomínio e tal Tem a chaferezinha na frente Aí ele entra A saída do condomínio Aqui é o office É bonitinho lá dentro também Na salinha de espera e tal E os gerentes Do condomínio Aí aqui Do lado É onde você pega As correspondências Como esse condomínio é muito grande Tem várias partes do condomínio Tem desses O meu fica aqui Aí se o Apartamento for de número maior Pode ser que não esteja aqui Esteja em outro lugar Aí é umas caixinhas Meio pequenininhas Aí ó Se você tá pra receber alguma coisa grande Aí não vem pra cá Ela vem pra uma outra parte do condomínio Você recebe um QR Code E aí você Aí tem um Tipo isso É um pouquinho mais sofisticado Mas é maiorzinho Aí eu tenho que Posso jogar as propagandas Espera As propagandas Que você não quer Não vou ficar muito afim de propagandas não Espera Um segundo